Fala pessoal do canal EG Notícias e do canal EGN TV, tudo bem com vocês? Pessoal, vocês viram que nos canais eu já soltei aí a nossa receita do bolo de leite do EG Notícias, pessoal. Bolo delicioso, né? A gente vai deixar pra vocês um card aqui dessa receita, deste bolo maravilhoso de leite. Mas hoje, pessoal, eu quero mostrar pra vocês um outro bolo que é simplesmente sensacional. Delicioso demais, eu acredito que você não vai encontrar uma receita como essa, super rápida e deliciosa. Pra você tomar aquele café da manhã, tomar o café da tarde, enfim, pra vários momentos aí, este bolo de milho que eu vou fazer a partir de agora. Gente, um bolo de milho sensacional que eu quero apresentar pra vocês. Bom, a gente vai começar... Pessoal, eu tô com dois ovos aqui, a gente vai começar batendo esses dois ovos para que não fiquem com aquele cheiro forte de ovo, né? Então a gente vai bater dois ovos e a gente vai deixando, conforme a gente vai falando aqui, eu vou mostrando pra vocês aqui o processo. Eu vou colocando aqui embaixo pra vocês na legenda a receita e também vou deixar fixado no comentário e também na descrição do vídeo, tá bom? Então a gente vai começar batendo esses dois ovos aqui no liquidificador. Pessoal, já coloquei aqui os dois ovos e agora vou bater bem batido pra ficar bem bacana este nosso bolo de milho. Bom, pessoal, acabei de bater aqui os dois ovos e é o seguinte, estou aqui com uma xícara com milho. Pessoal, um detalhe importante aqui é o seguinte, este milho aqui é um milho natural, porque aqui nós estamos na Bahia e a gente conseguiu, né, este milho aqui natural. E a gente vai usar esta xícara como referência pra gente poder fazer as medidas do nosso bolo. Mas obviamente que você pode usar aqueles milhos que você compra no mercado, no supermercado, aquela latinha de milho. E aí você vai usar, após você colocar o milho ali no liquidificador, você pode usar a latinha como referência também pra fazer as medidas aí dos outros ingredientes, tá bom, gente? Então é o seguinte, então aqui eu tenho essa xícara que é mais ou menos a quantidade que tem numa latinha dessas que vende no supermercado. Então a gente vai usar o milho natural, a gente vai colocar aqui no nosso liquidificador. Primeiro, como eu já falei, eu bati os ovos, né, gente? E agora eu coloquei aqui o milho. Bom, pessoal, acabei de colocar aqui o milho natural, como eu já falei, você pode usar uma latinha dessas que compra no supermercado. Pessoal, e outro detalhe aqui também, eu vou colocar também uma xícara de flocão de milho, né? Aquelas massas que você compra também, que faz cuscuz, enfim, você pode colocar também uma medida também, uma xícara, viu, pessoal? Bom, pessoal, já coloquei aqui na nossa receita os dois ovos batidos, já coloquei também o milho e a massa de milho, tá? E agora eu vou colocar aqui uma xícara de açúcar também. Pessoal, assim, não tem uma regra a sequência que você vai colocar aqui dos ingredientes, né? Geralmente, obviamente, você vai bater primeiro o ovo, mas depois você pode colocar o açúcar, pode colocar o leite também, enfim. Mas eu estou fazendo aqui ao contrário aqui, mas enfim, não tem problema não, tá? Então, uma xícara de açúcar. Pessoal, agora eu vou colocar aqui duas xícaras de leite, tá? Duas xícaras de leite. Pode ser fervido ou não fervido também, viu, gente? Mas duas xícaras de leite. No caso, a gente usa aqui leite natural, obviamente, mas você pode usar o leite de caixinha tranquilamente. Bom, pessoal, agora eu vou colocar meia xícara de óleo, tá? Ou, se você estiver fazendo com a medida da lata, você pode colocar a metade da lata aí também. Bom, pessoal, colocado aqui todos os ingredientes aqui do nosso liquidificador, a gente vai bater bem batido. Detalhe importante, o forno já está ali pré-aquecido, viu, gente? Tá? Já está pré-aquecido, para a gente, quando colocar lá no forno, já está tudo ok, para que esse nosso bolo de milho fique, ó, daquele jeito. Viu, pessoal? Então, vamos bater agora, bem batido aqui, os nossos ingredientes. Bom, pessoal, um detalhe importante, depois que você bater, é você colocar também uma colher de fermento, fermento em pó, tá? Então, é o seguinte, só que o detalhe aqui é o seguinte, pessoal, você não vai bater mais esse fermento, você vai mexer com a colher, tá, ok? E você vai misturando aqui o fermento em pó junto com os outros ingredientes. Pessoal, já quero aproveitar e falar com você que ainda não é inscrito no canal, tanto no EG Notícias como no EGN TV, que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe. E a gente também já deixou uma receita do bolo de leite, gente, um bolo de leite do EG Notícias, um bolo sensacional. E a gente vai mexendo aqui, enquanto vai falando com vocês, os nossos ingredientes aqui, porque o detalhe importante é você mexer aqui pra dissolver bem esse fermento em pó, tá bom, gente? Pessoal, agora que eu dissolvi aqui todo o fermento em pó, vou dar uma batidinha de leve aqui, antes de colocar na forma, tá bom, gente? Pessoal, depois de ter já batido aí todos os ingredientes, a gente tem uma mexidinha aqui depois do fermento, agora a gente vai colocar tudo isso numa forma untada pra gente colocar lá no forno que tá pré-aquecendo. Agora chegou o momento de colocar na forma. Então é isso, gente. Tá aqui a nossa forma, a gente vai colocar os nossos ingredientes aqui e levar ao forno e esperar o nosso bolo de milho ficar pronto. Bom, pessoal, agora vamos colocar os nossos ingredientes aqui na nossa forma devidamente untada. Você pode untar com manteiga ou até mesmo com a massa de milho também, viu, gente? E a gente vai levar já já a nossa mistura aí para o forno e o nosso bolo de milho vai ficar, ó, top. Bom, pessoal, agora é colocar os nossos ingredientes aqui, no caso do bolo de milho, no forno e deixar assar pra gente tomar aquele café especial. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, um detalhe importante, a gente colocou os nossos ingredientes aí do bolo no forno e a gente costuma deixar aí no forno médio, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreve no canal, deixa seu like e tamo junto. Tchau, tchau. 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 Obrigado.